E aí galera do Mix Me, essa é a cobertura Always do São Paulo Mix Festival e aqui a gente vai conferir como os artistas, o público e as ganhadoras da promoção Always Noites Tranquilas estão curtindo o festival. Tô aqui com o Jota Quest, que acabou de sair do palco. E esse foi o que? Quarto Mix Festival de vocês, não é isso? Hoje foi o quarto Mix Festival, foi bom demais, acho que foi o melhor deles. E antes de subir no palco, vocês ainda tem aquela ansiedade, vocês estão muito acostumados a tocar pra muita gente há muito tempo. Mas ainda rola aquela ansiedade, aquela adrenalina ou vocês não saem mais nada? Cara, rola muita adrenalina, muita vontade, principalmente porque assim como o Jota tem tocado em muitos festivais ao longo dessa carreira toda, o Mix Festival, que é o nosso quarto na verdade, mas que vem crescendo a cada ano, cada vez fica mais bacana. É transmitido ao vivo pela TV, pelo rádio, cada vez fica maior, cada vez tem mais gente, então a responsabilidade só aumenta. E a gente quis fazer, quer sempre fazer o melhor. Então isso aí gera uma ansiedade absurda, né? Sem dúvida. E se não tiver o friozinho na barriga ali e tal, o negócio não pega não, você tem que entrar com isso pra... Desesperado. Dar um gás legal. Se não tiver o friozinho na barriga é porque tem alguma coisa errada, né? A galera, exatamente, vai entrar tudo, ah, tá legal, ah, não, não tá legal, vai ficar legal, ah, é isso aí. E pra vocês, o que que faz um show ser especial, uma noite especial? Eu acho que sempre é uma junção de coisas, eu acho que um evento como esse, que você tem um monte de bandas diferentes, vários estilos, de uma rádio que é uma rádio muito grande, muito pop, com influências misturadas, o desafio é sempre esse, é chegar e agradar a rapaziada que às vezes não veio pra ver o Jota, veio pra ver outro artista e tal, você conseguir fazer um espetáculo bacana, aquela uma hora que você tem, agradar todo mundo e tal, então, muitas coisas podem acontecer nesse caminho, acho que hoje foi bom por isso, assim, acho que a gente também se deu muito bem, porque é um line-up bacana, vários artistas que a gente gosta, vários amigos e tal, e moçada muito nova, eu tive uma hora do show que eu perguntei, quem tá vendo o Jota Quest pela primeira vez ao vivo? Mais da metade da galera levantou a mão. Muita gente, muita gente. Muita gente, então, muito bom. Então, legal, meninos, obrigada, parabéns e sucesso. Valeu. Essa é a cobertura Always do São Paulo Mixed Festival, e lembre-se, somente Always e Pelongo garante 0% de vazamento, e continuem ligados pra mais vídeos diretamente dos bastidores. Obrigada. 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 Obrigada, senhor. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado.